Sobe! Meu Deus! Caiu! Caiu! Caiu na Carol? Caraca! Meu Deus! Caiu! Xala, moleques e bonecas! Beleza? Rezende veio aqui! Trazendo pra vocês mais um vídeo! E bom galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um vlog! Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal! Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais! Porque vai ser uma brincadeira! Exatamente galera! E pra esse vídeo eu chamei aqui Laís, João Quirino, Chamei aqui também Carolzinha, Joãozão e Ana Moscone! Galera, hoje a brincadeira é aquela famosa brincadeira que vocês curtem muito! Salada mista! Salada mista é bruto o negócio né? Por que galera? Funciona da seguinte forma, uma pessoa fica vendada aqui, aí ela fica cantando a música Pera, uva, maçã, salada mista! Pera, uva, maçã, salada mista! Até que a pessoa para e a fruta que cair e ela estiver apontando é a ação que ela vai ter que fazer! As ações são, a maçã é beijo no rosto! Maçã no rosto! Maçã no rosto! Maçã no rosto! Pera é um abraço carinhoso! E uva é beijo na mão! Um beijinho na mão! Ok? Então, também temos o salada mista! Pra quem gosta de salada mista! Pra quem gosta de salada mista! Salada mista é selinho! Meu Deus! Selinho! Salada mista é tenso demais! Entendeu? E aí galera? É assim que vai funcionar! Escolheu, vai e faz a ação! Fechou? Fechou! Então, arregaça esse vídeo de like! 100 mil likes! É a meta! 100 mil joinhas! Se inscreve no canal pra você não perder nada! Ativa o sininho pra receber as notificações! E fica ligado todos os dias! Meio dia! 2, 6 e 8! Esses são os horários de vídeo! Tá bom? Só vídeo massa! Só vídeo top! Lembra de seguir a gente aqui! Segue lá! Segue nas redes sociais! E é isso! Lembra também que você pode ser membro do canal! Cara! Sério! Se você for membro do canal! Você vai ter acesso a vídeos exclusivos! Você vai ter acesso a emojis personalizados! E você vai ter acesso a um selo de verificação do lado do seu nome! Tá? Quando você comentar e tudo mais! Então, pede pros seus pais! O link tá aqui na descrição! Tá bom? Ah! E um detalhe! Não esqueça de assistir a série das duas horas! Meninos contra meninas! Véi! Tá demais! Tá demais! Meninas! 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 Assistam aí as duas horas da tarde! Tá bom? Bom! Então vamos lá! Agora é o momento de a gente pegar e tirar aqui! Só tirar o menino e a menina! Tá! Então! 3, 2, 1! Pra ver quem vai ali na frente! 3, 2, 1! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Fui eu, gente! Foi? Não vai lá! Carolzinha vai lá! Fui eu, gente! Coloca a benda! Ela tá aqui! Eita! Ei! 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 Eita! Homem! Bom! Vamos lá então, Carol! Olha que vocês estão olhando pra ele! Ei! Carol! Assim você me deixa envergonhado! Eu tô ficando tímido! Bom! Vamos lá galera! Vamos começar o jogo! Tá, então vamos fazer o seguinte Laís e Ana Moscone Podem esperar ali Fica só os garotos aqui E agora Vamos lá, hein, bora Ai, tô nervosa E? Pera, uva, maçã, salada, mista Pera, uva, maçã, salada, mista Pera, uva Uva, caiu em mim Uva é beijo na mão Uva é beijo na mão Não, calma aí Dá uma ajoelhadinha e veja a mão Ai, meu irmão Estou esperando aqui Aê Bom, maravilha Então, agora que a Carol me escolheu Agora é minha vez De jogar Então, vamos lá Porque agora Agora é perigo Os moleques já vazaram Não, os moleques podem sair E agora é muito perigo Porque dali duas Estão compromissadas E a outra A outra É atacante E você é goleiro Bom, vamos lá então, galera Agora é o momento, hein Então, 3, 2, 1 e... Pera, uva, maçã, salada, mista Pera, uva, maçã, salada, mista Pera, uva, maçã É no meio aqui, como é que é? Bom, enfim Então, caiu na Laís Maçãzinha, maçãzinha é maçã no rosto Beijo na bochecha Então, vem aqui na frente, Laís E... Cabelo, né? Tira o cabelo Pera, 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 pera Ele é meu pera Vai pela distância É, velho, respeita Vai Aê Ok Maravilha, então Beijo no rosto E agora é sua vez Sua vez E agora é a Carol Taya Nossa, velho E vamos ver aqui Só não faz o meu pera Pera, uva, maçã, salada, mista Você tá fazendo assim Não, mas você tá colocando pra lá Ah, é, eu tava aqui pro lado Enfim, eu tava descoordenado Agora, vamos lá Laís, soca It's your turn Vamos ver aí O que que ela vai escolher Vai 3, 2, 1 e... Pera, uva, maçã, salada, mista 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 Pera, uva, maçã, mista Eu esqueci, ministra Pera Nossa senhora Certinho Temos que acertou Temos que acertou Temos que acertou Temos que acertar aqui, maçã Aí eu pedi pra ela É, ela foi além Ela foi além Desceu assim Ela já me achou É, exato Eu não parei de cantar com o cabalho Eu pensei, calma Falta, eu não posso colher Eu esqueci Eu não gosto de salada Eu lembrei agora Você não pode escolher o salado Eu não gosto Eu não gosto Entendi, entendi Bom, caiu pera Eu lembro o que que é pera Pera é ele Abraço, abraço Então Um abraço carinho Aqui, vai no Joseph Aqui Então só, nem eu tava aqui Então dá um abraço aqui Beleza Ele ia dar um abraço na parede Ele ia chegar na parede E ia dar um abraço Ele ia dar um abraço Bom, enfim Agora eu volto pro jogo E Joãozão Você tá Não foi escolhido você também não Não é não Bom, enfim Vamos lá Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Tá, vamos lá então 3, 2, 1 E Pera, uva, maçã, salada mista Pera, uva, maçã, salada mista Pera, uva, maçã, salada mista Pera, uva Carol Tudo que vai, volta É, né Mas vai ter que ajoelhar 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 Você falou isso pra mim Nossa É o joelho A galera joga muito print Nesse momento Aê Ok Carol Agora você volta Ana não jogou Não, eu não sei Eu não tô Ela já jogou Ela já jogou Então Vem agora os garotos aqui Vamos ver Vamos lá A minha 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 Vai Vamos ver Agora coloca a venda aí E Vai 3 2 1 E Pera, uva, maçã, salada mista Pera, uva, maçã, salada mista Pera, uva, maçã, salada mista Pera E Pera, uva, maçã, salada mista 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 Salada mista Meu Deus Pera, uva, maçã, uva, maçã, uva, maçã, salada mista Caiu 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 na Carol Caiu Caiu Meu Deus Caiu Eu vou falar um negócio O cara já vejo a mão salada mista Ele sabe por que vejo Ele sabe por que E agora então Ah, esse fingir de tipo Onde é que eu tô O que tá acontecendo Bom Salada mista é nada mais ou menos que serinho Então Vai ter serinho Nossa senhora A gente vai tá aqui no print Aqui ó Pera aí Tira Ai, nossa, eu tô nervoso Eu tô nervoso Vamos lá Eu quero sair do print Um Dois Cara, você tem que fechar os olhos? Como é que é? Não Eu não sei Vai do jeito que você quiser Se você quiser ficar olhando pra ela Que ela querendo Pega a minha ó Ai, vai Então vai Um Dois Três E É 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 Muito bom Exato Eu gostei Da Persona Chegou E já escolheu o saladão mista Tem que ter atitude Muito bom Isso aí Isso aí Agora, Carol Sou eu Você volta pro novo Eu voltei Vamos ver Ai, ai, ai Ah, não, ela vai querer O novo Eu tenho de novo Ela vai querer o saladão mista Vai Vamos ver Vai Três, dois, um E Pera, uva, massa, salada, mista Pera, uva, massa, salada, mista Pera Aaaaaa, uva, massa, salada, mista A cara! Ai, é meu amigo! Aí, ó! Viu, amiga? Viu? Beleza! Maravilha, maravilha! Maravilha, maravilha! Agora, Josão, vai pro jogo! Vai, amor! Você vai ficar! E agora, vamos ver! Morto, olha lá! Combinou já, né? Combinou! Combinou, amiga! Combinou, amiga! Olha que não, não passa isso! É, tá achando que eu sou a Isa ou o Pedro? Ai, vamos ver, vamos ver, vamos ver! E? Você vai lá dele? Sim! Vai lá! 1, 2, 3, e... Vai! Pera, uva, maçã, salada mista! Pera, uva, maçã, salada mista! Pera, uva, maçã, salada mista! Pera, uva, maçã! Ai, João Vitor! Tá vendo por baixo a venda! Tá vendo por baixo, tá vendo! Viu a sapatota! Viu a sapatota! Viu a sapatota! Viu o sapato de bola! Viu o pé 45! Viu o pé de pato! Viu o pé de pato! Viu a lanchota também! Dá um pelo no rostinho! Pera, uva, maçã... Viu o pé, mas tem que ver no chefe de pato! Ter um對了 do shopping! Viu! Pera, uva, maçã, salada mista! Pera, uva, maçã, salada mista! Pera, uva, maçã Maçã Eita Eita Beijo no meu A cara do João Vitor A cara do João Vitor Tá bravo, certeza Olha isso, que bom Eu quero deixar claro que eu não tenho culpa de nada disso Eu não tenho culpa de nada disso Eu não vejo no rosto até a minha Até a minha avó, vai Então beijo no rosto E Não, mas eu não poste Não tem culpa disso Agora Agora Meu Deus Agora a Carolzinha Que se prepara Eu tô amando o seguinte Se possível, eu juro, eu tô muito feliz Eu vou te falar uma coisa Eu também tô Eu também tô Ai, eu tô amando o mal Ai, eu tô amando o mal Ai, eu vou Vamos lá Vamos lá, vamos pro jogo Quirino, sua vez Vai, Quirino, agora é seu momento Vai, 3, 2, 1 e... Pera, uva, maçã salada mista Pera, uva, maçã salada mista Pera, uva, maçã salada mista Foi aqui, ó Foi aqui, ó É a Carol que tá aqui, não é? Não, eu tô aqui, ó Eu tô aqui, ó Isso aqui? Eu tô do outro lado, nada a ver Ah, sério que não é Ah, sério que não é Eu não quero ser aquela chata do jogo Que é ainda fácil Não, mas não pode Eu não posso mesmo Ah, você não quer ser, mas não pode Eu não posso Te falar um negócio Ah, o quê? Você for pro lado errado É, 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 é outra ponta Era ponta Não, eu não tô se isolando lá Não, eu não tô se isolando lá Aqui, 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 ó Eu não sei A Laís namora Então, assim, não tem Não tem jeito Não tem ponto Então, não tem jeito Bom, mas, enfim É o que eu falei Serro a ponta Era só ter jogado aqui É Mas é, cara O jogo salada mista Ele tá suscetível a erros Ah, acontece Mas, enfim Então, acho que é melhor A gente deixar baixo Mas eu quero levantar uma questão O qual? Se ele falou salada mista É porque ele queria vejar a boca de alguém É Ele sabe que ele é a Laís namora Ele vai ter que falar Ele tava na busca É Tadinha da calma Tá lá escondida agora Vai lá buscar ela Vai lá buscar ela Vai lá buscar ela Dá só um abraço Ai Mano, mas eu vou falar Que eu sei se você formou um casal Mano, é que mentiu Faz só de casal Vocês acham que a gente formou um casal bonito? Será que as pessoas estão achando isso também? Sim Eu nunca vi a Carol ficar rindo desse diretor Oh, tá toda risona Ah, 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 ah Mas eu tô rindo Ah, já me perguntei Não arca a mão assim pra mim Eu tô na Lisbeth Ah, 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 ah Ah, menino do céu Eu amei esse cantal É o cantal Eu tô achando que o joelho Tá namorando Jô Quirino vai pedir Tá namorando Tá namorando Eu vou fazer parte de Carinol 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 Dá uma dó de Quirinol aí, por favor. Tem o nome dele, que é João Pedro. E tipo assim, João com... Jorol. Jorol. Pode ser... A gente já vai porque queria. Vocês são bons. A galera é muito melhor que a gente nisso. É, eles são topos. Bom, gente, eu acho melhor a gente encerrar então. Eu acho também, eu tô muito nervosa. Ah, e ela tá tensa do lado dele. Imagina o cara que acaba sendo uma fonte, fica de trinelê. Ei! Fica de conversa. Eu não tô falando nada, eu não tô falando nada. Almoçando lá. Franguinho na boca. Mentira, mentira. Não, é franguinho na boca não, imagina a colherada de arrozinho. Ei! Imagina o suco. Suquinho de laranja. Mentira, eles estão de calúnia. É, bom. Eu não falo nada, eu não desmente. Não, eu... Eu fico nervoso. Já estão me entregando assim. Bom, enfim. Galera, entregando a gente. Olha. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. 100 mil joinhas é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ative o sininho pra receber as notificações. Vocês vão ficar ligados todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito e três. São os horários de vídeo. Sobe de massa, sobe de top. Sobe de... Da hora demais. Lembra de seguir a gente aqui? Segue lá. Segue lá nas redes. Segue lá. Segue mesmo. Porque vocês vão curtir. A gente só tá postando coisa massa, tá? E no Fagra vai ter. É, vai. Nossa, vai. Ah, tô me sentindo na época que... Agora eu sei como vocês se sentiam. É verdade. Só eu que não tô vivendo. É muito legal essa emoção, não é? Só eu que não tô vivendo. Pior! Pior! Pior da gente da galera. Bom, mas enfim... Você tá vivendo, caralho. Você tá vivendo. Você tá vivendo. Enfim, gente. É isso. Tamo junto. Um beijo pra vocês. Valeu, falou e... Tchau! Chorou aquele nó. Não saiu no vídeo. Tem que clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então clica aqui rápido. Pra vocês poderem assistir. Sobe de massa, sobe de top. Clica aí que é nóis. Vai lá!